Embaixo do Senhor Nossa Senhora Tô toda arrepiado, negona É mais um sucesso nosso, viu? Todo mundo quebrando, vim! Coisa linda Deixa comigo então Você vive, me fiançando Você vive, me adiçando O meu nome é que eu te espero Mas a mamãe você não sabe como eu quero Só, quero, quero, só A mamãe, quero, 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 quero A negão, quero, quero, quero Vim a mamãe pro seu papai Quero, 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 quero Dá pro seu negão Quero, quero, quero Dá pro seu papai seu Quero, 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 dá pro seu dininho Quero, 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 quero Não te pedi, você não quis me dar Te reflorei, você me negou É por isso que eu me desespero, negão E a mamãe você não sabe como eu quero Só, quero, quero, só Quero, 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 quero A mamãe, quero, 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 quero Dá pra negão Quero, 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 quero Quero, quero, quero Dá pro seu dininho, vem Quero, quero, quero Eu te sinto e dá pro seu negão Quero, 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 quero Ou dá pro seu papai Quero, 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 quero Pedi carinho, pedi amor Eu só quero, é um pouquinho Essa canança eu não tolero, mamãe Olha, mamãe, você não sabe como eu quero, só Quero, quero, só Quero, quero Ah, mamãe Quero, 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 quero Tá, nego Quero, quero, quero A cara dá pro seu Vinicius Quero, quero, quero Dá pro seu papai Quero, quero, quero Dá pro seu legão Quero, quero, quero Olha que bradeira aí, legal Quero, quero Olha o balanço Você vive em pirração Você vive em atiçã O meu nome é cá te espero Tá, mamãe, você não sabe como eu quero, só Quero, quero, só Quero, quero, quero Amigo Quero, quero Quero, quero Tá, mamãe Quero, quero, quero A cara dá pro seu papai Quero, quero Quero, quero Dá pro seu legão Quero, quero Quero, quero Eu disse dá pro seu papai Quero, quero Quero, quero Ou dá pro seu legão Quero, quero Quero, quero Eu te pedi, você não quis me dar Te implorei, você me negou É por isso, mamãe, vem É por isso, mamãe, vem Quero, quero, quero Fui!